Essa reportagem tem um fornecimento de Spiritrans levando você onde você quer chegar. Tecnobus, manutenção de ar-condicionado. JT Artes Minibus, miniaturas dos seus sonhos. Esquadrimax, soluções de esquadrias de alumínio. 14 bisestampas, produtos personalizados. Rádio Ônibus, sempre junto com você. Direto de Londrina, Rádio Ônibus, tem a grande alegria de conversar aqui com o nosso amigo. Está sempre indo para São Paulo, dessa vez eu vim mais próximo dele aqui. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Ônibus. Vou te encontrar aqui. Pois é, achei que até você não ia vir. Porque eu vou ter que ir embora mais cedo, como sempre, e você atrasou essa vez. Cara, eu, o meu colega, o meu primo não pôde vir, eu vim prestigiar o evento aqui, até para conhecer, que é o primeiro. Vamos ver, de repente... O que você achou tanto a gente que gosta de ônibus, junta aqui em Londrina? É uma coisa legal, porque você conhece muita gente que você está vendo no Facebook. E outras pessoas que você não conhece também. E eu ia conhecer os ônibus da Garcia também, que eles não saem daqui. Era uma coisa que eu sempre queria conhecer. Então, a chance que eu tive de vir para cá é... Principalmente a do Papa ali, que eu sempre queria ver como era aquele do Papa ali. Então, foi uma coisa legal, cara. Pena que passa muito rápido. Cheguei aqui às seis horas, já são uma hora da tarde, quase de morte. Já tem que ir. Já tem que ir. Mas valeu, valeu, valeu o TV. Valeu, com certeza. Próximo você vem. Se Deus quiser tudo ajudar, estaremos aqui de volta daí. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Cara, é perfeito, porque não existe isso no Brasil, né? Então, é uma forma da gente conseguir escutar uma musiquinha e se informar do que a gente gosta também. O que gosta que é ônibus. Exatamente. Olhando para a câmera ali, fala do site de vocês, divulga, aproveita para falar como é que está o trabalho. O site é do meu primo, o portal do ônibus. Quem puder acessar, dá uma força lá. Tem o portal do ônibus também no Facebook. E também fazer uma merchan aqui. Eu tenho a página da Arautur Turismo no Facebook. Quem é de Curitiba, região, que gostava da empresa, que já não existe mais, puder acessar lá. Tem uma monta de foto, história, bem bacana lá. Marcelo, bom te ver. Obrigado, viu? Obrigado, daqui a pouco. Boa viagem para você também. Valeu, tchau, tchau. Essa reportagem tem um oferecimento de Espiritrans, levando você onde você quer chegar. Tecnobus, manutenção de ar-condicionado. JT Artes Minibus, miniaturas dos seus sonhos. Esquadrimax, soluções de esquadrias de alumínio. 14 bisestampas, produtos personalizados. Rádio Ônibus, sempre junto com você.